Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que é Vale a pena comprar tênis na C&A? Se você curte conteúdo de moda masculina, caiu aqui por conta do título da thumbnail, cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Lembrando que no final do vídeo eu vou responder uma pergunta de vocês, então se você me mandou alguma pergunta no YouTube, no Instagram, fica ligado que pode ser que seja a sua pergunta aí que eu vou responder no final do vídeo, beleza? Então vamos lá, eu tenho um tênis lá da C&A e aí quando eu comecei a postar as fotos com esse tênis, algumas pessoas vieram me perguntar, pô e aí, o que você tá achando do tênis e tal, vale a pena comprar tênis na C&A? E aí o que eu posso dizer é o seguinte, primeiro eu vou mostrar os tênis, eu fui lá na C&A, dei uma olhada lá, e aí eu vou mostrar os tênis que eu encontrei por lá e os valores pra você já ir sabendo. Você já viu aí no título do vídeo que os tênis são por R$90,00, na verdade R$89,90, então vamos lá, fica ligado. Esse primeiro tênis, que é o que eu tenho, ele tem uma pegada aí bem parecida com aquele Adidas Stan Smith, então já deu pra ver aí que a C&A ela tá se, vamos lá, se inspirando em uns tênis aí mais famosos, os tênis que a galera curte, a C&A ela tem se inspirado pra fazer os tênis dela. Igual a Renner fez, eu já postei um vídeo aqui no canal mostrando os tênis da Renner, e aí eu fui comparando com alguns outros tênis aí e tal, que ela foi se inspirando, se você não viu esse vídeo, vá lá dar uma olhada, porque os preços dos tênis também estão bem mais em conta. E aí, esse aí foi o primeiro tênis que eu vi, que foi o que eu comprei lá na época. Cara, eu achei esse tênis muito maneiro, e aí foi o que eu falei, né, ele tem essa pegada do Adidas e olha o valor dele, tipo, né, quase a metade da metade, mas é isso aí. Vamos lá, próximo tênis que eu peguei aqui é esse tênis branco que eu encontrei lá. Galera, eu postei um vídeo aqui no canal de montando looks com tênis branco, cara. Cara, tênis branco é uma peça que é fundamental ter um guarda-roupa masculino, porque, cara, você consegue ir pra várias ocasiões, você consegue montar vários looks irados, assim, looks estilosos com tênis branco. Então, se você não tem tênis branco, é legal você ter um tênis branco, e aí já fica de olho no valor desse aqui, que estava na liquidação quando eu fui lá. Ele estava R$50, R$49,90. Gostei demais desse tênis, ele era um tênis todo branco, cadarço todo branco, enfim, achei esse tênis bem legal. Coloquei todos eles, eu coloquei no pé, esse daí achei muito confortável, gostei bastante desse tênis. Próximo tênis é esse aqui que eu não preciso nem dizer, né, referência a que marca essas listras aí do lado do tênis eles estão fazendo, mas, enfim, a CA, como eu falei, ela está se inspirando nessas outras tênis aí. Esse aqui que eu mostrei foi o preto, mas lá tinha o azul. No dia que eu fui, não tinha o vermelho, mas se eu não me engano, eu já vi o vermelho lá. Se você já foi na CA, já viu esses tênis? Me diz aqui embaixo se tem o vermelho ou não. Eu tenho quase certeza que eu já vi esse tênis lá, com essa lista e essa parte ali de trás vermelha. Se você já viu, me conta aqui embaixo. Galera, esse tênis também estava muito confortável. Eu gostei demais, coloquei os dois no pé, andei ali pela loja. Cara, eu achei muito confortável. Próximo tênis é esse aqui, que é um tênis já de cano alto, né? Só faltou ali o simbolozinho da Nike para ser o Nike Force One. Mas, enfim, coloquei ele no pé também. Achei ele bem confortável, achei ele bem macio, sabe? Não é aquele tênis que você bota no pé e, sabe? Não tem mobilidade. Porque tem uns tênis aí que, às vezes, a gente vê que não são esses tênis de marca e tal, que tem toda a tecnologia que a Nike tem, que a Adidas tem e essas outras marcas. E aí, às vezes, a gente coloca no pé aquele tênis meio duro ali de cano alto quando você vai andar. Sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas, enfim, isso acontece. E, nesse caso aqui, eu coloquei no pé e, assim, eu coloquei no pé e andei ali pela loja. Um pouquinho que eu andei e eu não senti esse desconforto. Eu não sei, né? Durante o dia aí, se você pegar, vou ficar o dia inteiro. Mas, ali, não achei um tênis duro, ruim de andar, não. Achei um tênis bem confortável. E aí, o próximo tênis é esse aqui. É um tênis de lona preto com esse solado caramelo. Cara, esse tênis é muito irado. Eu achei ele muito maneiro. Tem uma galera aqui pedindo pra fazer um vídeo, igual eu fiz de looks com tênis branco, de fazer um com tênis preto. Tipo, ah, vão estar vários looks com tênis preto. Pode deixar que esse vídeo vai sair. Já tá na minha lista logo, logo. Vai sair por aí. E aí, eu... Esse tênis aqui, a Vans tem uns tênis nessa pegada aqui. Então, assim, eu não sei se foi na Vans que a C&A se inspirou. Mas, assim, a Vans tem uns tênis nessa pegada aqui. Esse aqui eu coloquei no pé. Eu já achei ele um pouco mais duro, sabe? Não era um tênis tão confortável quanto os outros que eu coloquei. Mas, dá pra usar. Não é nada tipo, ah, que desconfortável. Não. Pelo menos o pouquinho que eu andei ali pela loja, ele é um pouco mais duro. Mas, dá pra andar ali, não chega a ser desconfortável. E aí, vamos lá. A grande pergunta. Vale a pena comprar tênis na C&A? Galera, é o seguinte. É um tênis mais barato, né? É um tênis bem mais barato. E aí, ele é inspirado nesses outros tênis. Eu posso dizer do que eu comprei, que foi aquele primeiro. Cara, até agora eu não tenho do que reclamar. Ele tá em bom estado. Eu já usei ele algumas, muitas vezes. E assim, eu chego em casa, dou uma limpeza normal no tênis. Não é aquele tênis que fica encardido, que você limpa, depois fica difícil de tirar. Mas aí também, né? Vai depender do cuidado que você tem com o tênis. Enfim. A experiência que eu tenho... Eu nunca tinha comprado tênis na C&A. Foi a primeira vez que eu comprei. Eu quis comprar lá pra testar. E também porque ele tava com preço bom. E aí, eu quis comprar lá pra sentir qual era. Até agora, o que eu posso dizer é que... Cara, vale a pena. Eu comprei. Compraria de novo. Compraria outros tênis lá. Achei que, pro valor que é... Enfim, ele tem uma qualidade boa. Tipo, né? Não tá descolando, não tá descosturando. Enfim. Respondendo a pergunta do vídeo, vale sim. Na minha opinião, vale a pena comprar esses tênis lá da C&A. Então, bora responder uma das perguntas de vocês. A pergunta que eu vou responder, eu recebi ela lá no Instagram, em uma foto, se eu não me engano. E aí, é o seguinte. Se você não me segue lá no Instagram, cara. Me segue lá no Instagram, que eu posto várias fotos lá. Nos stories também. Às vezes, quando eu vejo promoção, vejo alguma coisa com preço legal, eu boto lá nos stories. Fora que, toda quarta-feira, tem um live lá no Instagram. Eu sempre trago alguém pra falar de um assunto diferente de moda masculina. Embora a gente também fale sobre moda masculina na live. O vídeo que vocês tanto me pedem, né? Pra analisar o look de vocês. Eu analiso o look de vocês na live, é um vivasso lá com vocês, então. E ainda divido a live com o de vocês. Enfim, se você quiser saber como isso tudo funciona, me segue lá no Instagram, que tá tudo explicado por lá. E aí, a pergunta que eu recebi lá foi do Vitor Hugo. E ele falou o seguinte. Tiago, no seu penúltimo vídeo, no caso, que foi o penúltimo vídeo de quando ele mandou a pergunta. Ele falou, você falou que não curte combinar a camiseta com o tênis. Então, quais peças de roupa você prefere combinar? Vamos lá. Eu gostei dessa pergunta e eu quis responder em vídeo aqui, até pra deixar isso claro. Galera, é o seguinte. Eu falei que eu não curto combinar o tênis com a camiseta. E aí, o que eu tô querendo... Isso é um gosto pessoal, beleza? Não tô dizendo que não se combina tênis com camiseta. Não, é um gosto pessoal. Eu não gosto. Eu acho que fica muito óbvio. Mas quando eu digo isso, é quando é uma camisa lisa. De repente, eu tô com uma camisa lisa vermelha. E aí, eu coloco uma calça jeans e um tênis vermelho. Eu não gosto de fazer esse tipo de combinação. Eu acho que fica muito óbvio. Acho que fica uma combinação seca. Enfim, não curto essa pegada. Mas o que eu gosto é... Eu tô com uma camiseta vermelha com outras estampas. Sei lá, a camiseta é vermelha e a camiseta nas estampas tem preto, branco e tal. E aí, colocar um tênis vermelho? Sim, colocaria. Então, quando eu digo que eu não gosto de combinar o tênis com a camisa ou a camiseta, é quando é a camisa lisa. Toda de uma cor só. Afinal, tem um vídeo aqui no canal que é de como usar tênis vermelho. Eu vou deixar ele aqui em cima e lá eu falo mais sobre isso. Mas, resumindo, é isso. Eu gosto de combinar o tênis com uma cor que combine... Eita, eu gosto de combinar o tênis com uma cor que combine. Mas eu gosto de usar o tênis com uma cor que combine com a camisa. Não necessariamente que seja a cor que tenha na camisa. Enfim, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Tipo, como combinar tênis. E aí, eu vou dando várias situações. De repente, eu posso montar looks aqui. Igual a esses vídeos que eu faço de montando looks aqui com vocês. Enfim, me diz aqui nos comentários se vocês querem um vídeo sim. Se vocês querem um vídeo de como usar. Se vocês querem um vídeo que eu monte looks com tênis com cores diferentes. Enfim, deixa aqui nos comentários. Que é sempre bom saber o que vocês estão querendo. Se eu produzo conteúdo para vocês, eu gosto de saber o que vocês estão querendo assistir. Beleza? Então, é isso. Eu espero ter te ajudado. Eu espero ter ajudado tanto com o conteúdo do vídeo. Quanto com essa respondendo a essa pergunta. E a gente se vê aqui no próximo. Ah, lembrando. A gente está rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Então, se você já é inscrito, cara. Valeu pela moral. Se você puder me dar mais uma moral. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilha no WhatsApp. Compartilha com seus amigos. Beleza? Traz geral aqui para o canal. Bora chegar logo a 100 mil inscritos. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!